A gente falou aqui do Diego, vou falar do outro Diego, e eu citei até na tela do Zico, eu falei, pô Zico, Dorival chegou, a gente não sabe o que vai acontecer, eu falei, não falei assim pra ele, pô Zico. É impressionante, nem eu acreditei que eu tava conversando com o Galo. Eu tenho certeza que ele foi mais índio, pô Galo, sabe o que é? É uma soltinha, né? Aí eu falei assim pro Zico, você vê, o Dorival já chegou fazendo algo que tem tudo pra dar certo naquele momento. Todo mundo imaginava na imprensa, pô, se tava ruim pro Diego Alves com o Paulo Souza, agora complicou, chegou o Dorival, eles tiveram problema na outra passagem, Dorival chegou, por necessidade naquele momento, colocou o Diego Alves, ninguém mais falou nada. E ao longo do tempo, as coisas aconteceram como tinha acontecido, o Santos se preparou e entrou ele ao goleiro. Mas queria, isso aí foi uma coisa natural sua, eu já tinha visto o que você fala antes, que a gente tinha resolvido aquela questão. Pra mim, nunca teve essa situação, nunca existiu essa situação de confronto, de conflito. Nós tivemos sim um fato lá atrás, mas eu acho que é um fato curriqueiro resolvido dentro de um vestiário. As situações passam e assim, eu nunca deixei de respeitar o Diego como profissional. Esse é um ponto. Segundo ponto, e eu acho que isso, eu tenho que ser muito franco. Eu achava que muito do que vinha acontecendo estava sendo jogado nas costas do Hugo, de uma maneira não muito legal. De uma maneira que não fosse correta. Ele estava sendo responsabilizado por tudo que vinha acontecendo. Verdade, esse que era o único, né? Exatamente, parecia que era o único responsável por tudo que vinha acontecendo dentro do Flamengo. Sim. Um jovem que tem uma capacidade muito grande, que pode vir a ser aí um dos grandes goleiros ainda do futebol brasileiro. Cria da casa. Exatamente, principalmente isso. E vinha sendo responsabilizado por muito do que estava acontecendo e, de repente, nós não dividimos as responsabilidades daquele momento com todos. Sim. Então, eu achei que seria conveniente, é muito difícil para o atleta, uma mexida, é muito difícil para o atleta, de repente, aceitar uma situação como essa. Eu mesmo falei isso para ele. Falei, você tem todo motivo para achar que eu esteja errado, Hugo, mas, de repente, você vai vir ali na frente que, talvez, essa parada para você passe a ser importante numa sequência de carreira. Lógico. Então, eu pensei muito mais nessa condição do que nesse outro sentimento em relação à situação com o Diego, que, para mim, ela estaria resolvida, independente de ter tomado essa posição ou não, eu resolveria com o Diego, se houvesse necessidade de uma outra forma, se não tivesse que tirar o Hugo naquele instante por tudo que vinha acontecendo com ele. Então, uma situação não tem ligação com a outra. Eu quero deixar bem claro isso. Acabou calhando, acabou coincidindo, mas não foi nada premeditado nesse sentido. E o Diego participa das rodas, né? Sim, claro. Foi o mesmo divulgo do bastidor. Líder importantíssimo, né? Agora, está lá o Diego com fala. O Diego participa normalmente. Então, nesse encontro, ele vai falar disso.